Bom, galera, é o seguinte, tá vendo esse lugar aqui, gordo? Hoje eu vou deixar você aqui com whisky de novo. Ah, não! Vou, vou sim. Não, eu tenho medo. Mas por quê? O que aconteceu aqui, gente? Me explica. Não, eu vou... É pra me explicar mesmo. Pode, mas rápido, não é Carlão falando. Obrigado. Nossa, gordo, não dói tão solto na tua cara. O pessoal fala aí, o outro trata o gordo mal, mas não é. É difícil, galera. Bom, eu vacilei, deixei meu amigo com whisky aqui. E deixei aí, galera, mas é o seguinte, mano. Tinha que ter feito isso pra gente tentar ver que criatura é aquela ou que pessoa é aquela que tá vindo aqui assustar. Mano, ninguém tira ainda a minha tese de primeira coisa que tá vindo algum vizinho que iria assustar nós. Então, é. Tá achando isso, hein? Não, a minha parte, eu ainda acredito que seja o seu Elton. Seu Elton? Então, mano, a galera tá dizendo que não é o Elton, a galera tá dizendo que é o Bruno. Bom, galera, mas hoje eu tenho um plano e esse plano vai dar certo. Nós já tamo aqui, já tamo até deitado já, eu tô aqui no sofá. Gordo, vai dar tudo certo, mano. Relaxa, o gordo tava falando pra mim que tá com medo, que já tá querendo nem vir mais aqui à noite, mano. Tinha que vergonha daquela última vez lá, eu fiquei com muito medo. Não, mas é, quase te atacou, né, gordo? Quase, pouco, pouco. Só acho que eu acordei rápido. Sério? Se não, eu não sei o que você ganha de mim. Cara, ele falou, o gordo tava falando que não queria mais vir aqui à noite. Mano, e vocês devem me perguntar por que que eu deixo as luzes apagadas? Porque quem tá lá fora não vê... Quem tá lá fora... Gordo, eu vi alguma coisa. Eu ouvi também. O que que você ouviu? Eu vi um barulho. Eu vi um barulho. Você, galera, você não tem noção. O que que isso? Não, fica quieto. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. Eu tô tremendo. Fica quieto, fica quieto. Ela não vai vir mais aqui dentro. Mano, mano, olha só, velho, o jeito que esse... O jeito que... Mano, esse muro é fininho, como é que a pessoa anda em quatro pere? Para, mano. Eu não quero ver, eu não quero ver. Mano, ela não vai vir mais aqui dentro. Agora, se você ficar gritando, vai. Ela vai subir, ela vai subir, ela vai subir. Ela vai subir, ela vai subir. Ela vai subir, mano. Ela tá subindo. É muito feia. Ela vai subir. Mano, ela vai subir. Beto. Ela tá subindo. É muito feia. Calma a boca. Ela tá subindo. Olha só, mano. Mano, parece um demônio viado. Não posso ser os perros. Ela tá... Parece que ela tá sentindo o cheiro da carne. Parece que ela tá sentindo o cheiro da carne. Vai lá. Vai lá. Olha, olha. Vamos lá. Mundo do céu. Para. Aqui, ela vai pegar nós. Ela vai pegar nós. Eu tô nem. Eu tô brincado aqui. Relaxa. Mano, eu sabia que ia ser. Ó. Vamos esperar pra ver se ela... Vamos ver se ela cair na armadilha. Ela não vai pegar nós aqui. Então, eles estão atrás da parede aqui do muro. Ó. Mano, parece um demônio, galera. Mano, você tá vendo, gordo? Agora eu sou o tamanho. Para. Ó. Ela vai entrar, ela vai entrar. Ela vai entrar na casa. Ela vai entrar na casa. Ela vai entrar. Ela vai entrar lá dentro. Para. Ó, tentando abrir, gordo. Ela não tá conseguindo abrir. Alguém trancou. Ó. Ela desceu. Putz. Ela desceu. Por quê? Meu coração tá batendo. Fica aí de boa. Fica de boa. Vai. Ela tá descendo. Será que ela vai cair na armadilha? Será que ela cai na armadilha? Corta. Será que ela cai na armadilha? Eu não sei. Olha, parece um demônio, viado. Olha, andando em cima do muro, viado. Olha, andando em cima do muro. Vai. Ai, pô. Calma, calma, calma. Mano. Mano, ela pulou no muro de três metros, viado. Ela pulou no muro de três metros. Ela pulou no muro de... Ela tá ali. Gordo. Prepara, gordo. Segura a câmera. Segura. Segura a câmera. Eu vou... Eu vou ter que... Eu vou lá. Eu vou ter que fechar aquela... Aquela corda. Calma. Olha aí, gordo. Não mostra a lanterna. Não mostra a lanterna. Não mostra a lanterna. O que ela tá fazendo? O que ela tá fazendo? Boto. Não mostra a lanterna. Boto. Pode ficar. Vai estragar, tá? Vai lá, 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 vai lá. Sai, 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 Boto, sai. Não, não. Deixa ela entrar na caixa. Deixa ela entrar na caixa, vai. Deixa ela entrar na caixa. Prepara, prepara. Mano, eu vou sair com foguete daqui, viado. E eu? Prepara. Então, eu vou sair com foguete daqui, Boto. Então, 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 vai, vai, Boto, vai. Pega, Boto, pega! Pega! Pega, rápido, rápido! Rápido, Boto! Pega! Boto, 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 boto! Ah, boto, com medo, Boto! Boto! Ai, tô passando mal! Tô passando mal! Vamos levar pro Renato. Cala a boca! Cala a boca! Agora você é nosso. Pesado? Nossa, mano, um bagulho pesado Calma, doutor Pega o meu chinelo Cala a boca, deu? Deu, que agora você vai ver o que vai acontecer com você Se você não te sossegar, eu vou pegar e vou tacar fogo com você Tô avisando, você acha que tá tudo bem, sabe? Quieto, quieto Bora, abre a porta, pegamos Não, não vai escapar Pegamos, rapaziada, agora você vai ver o que vai acontecer Quem é tu? Fala de uma vez quem é, fala Bora, vamos, gordo Vou levar pro Renato, galera, vou levar pro Renato Vamos, gordo Fala de uma vez quem é Cura, gordo, cura, senta em cima Para de bobeira que você vai ver Deixa eu ir atrás aqui, gordo, que eu levo mais forte Vai, vai, levanta isso aí, cara, vamos Não, eu tô pesado, pô, eu tô pesado Vai, 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 vai Bora, bora, bora Bora, bora Agora você vai ver Mano, pegamos, viado Vai, vai, gordo Vamos de uma vez Eu não vejo a hora de chegar no carro Tá pesado isso aí, viado Bora Deu, para de bagunçar Para de barulhar Vai, gordo, leve aqui Não, não vai abrir Eu tranquei Vai, vai Mano, agora Galera, agora vocês vão saber quem é Vamos ver Vamos ver que o Renato vai falar disso, galera Vamos ver Deus, ela tá falando de sono de Deus Para Para, não vai abrir Não vai abrir Bora Bora Mano, agora você vai ver Agora você vai ver Calma, gordo, gordo Escuta, escuta Deixa isso aqui aqui Não vai sair do dentro da casa Vai lá Cala a mão Escuta o que eu tô falando pra ti Pra não me pegar Tu quer que isso aqui fuja? Tu quer que isso aqui fuja? Não Então, mano Vai lá, abre o carro Já deixa tudo engatilhado Pra eu ficar aqui olhando isso aqui Vai lá Para Para Vai lá Vai lá, gordo Agora vamos ver O que o Renato vai falar Quem é você? Fala pra mim quem é você O que você quer com nós? O que você quer com nós? Fala Fala o que você quer com nós Bora, vamos levar Eu abri tudo lá, óbvio Bora, bora, bora Vai, vai Vai, mano Não usa a tua última força Vai Fala de uma vez, meu filho Vai, gordo Vai, gordo Vai pro cá Vai, gordo Bora pra ele dali Calma, calma Ei, a última chance pra você Eu vou te levar pro líder E dos casadores de lenda Para Você que sabe Você que sabe Você não vai falar? Então, beleza Bora lá, gordo Mano Não, bordo Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar Relaxa Deixa eu te ajudar Vou botar o telefone aqui, ó Segura sua casa Pra não sair pulando É, tu volta uma vez Logo Pra ele parar Com essa palhaçada Querendo, que longe Calma, calma A última chance que você tem de falar quem é você Então tá Não vai falar Beleza Então você vai falar Pra um Renatão Vai, gordo Fica essa porra aí Segura e bem Segura e bem Isso, gordo Deixa eu botar o banco De uma vez Olha que o Renatão Te pega Pera aí, gordo Pera aí Entendeu? Ó, pera aí Abre isso aí Abre isso aí Que eu quero ficar Um bagulho na cara dela Ó, escuta aqui Escuta aqui Escuta o que eu tô falando pra ti Escuta, pô Você não vai falar que isso é A última chance que você tem A última chance que você tem Você tem a última chance que você tem Ah, não tem? Então, beleza Bora lá pro Renato A última chance que você tem